A inauguração prevista para acontecer na semana que vem, o Hospital de Amor na Amazônia será mais uma unidade para tratamento de câncer em Rondônia. O hospital é reconhecido e respeitado em todo o país por ser um centro de excelência e estabelece parceria com instituições internacionais, além de fazer grande investimento em prevenção, ensino e pesquisa. Somente no estado de Rondônia atualmente são atendidos entre 6 e 7 mil pacientes. A inauguração contará com a presença de lideranças políticas do estado, além da presença do presidente da república, Michel Temer. Então, nós hoje estamos muito felizes que o presidente determinou que possa, ainda esse ano, ir até o Hospital da Amazônia, em Porto Velho, fazer com a sua presença a inauguração de um centro que vai mudar a história do câncer na Amazônia. E foi um projeto doado pela iniciativa privada, mas que teve uma importância fundamental, que no mesmo mês que ficou pronto, no mesmo mês foi credenciado pela boa vontade dele, pelo trabalho do deputado da Marinha, e que fortaleceu que nós estamos entrando em 2018 com a esperança de mais de 12 mil pacientes não se migrarem mais a 3 a 4 mil quilômetros de tratamento em Barritos. E tudo isso deve muito ao presidente Temer. Maravilha. Marinha. Eu acredito muito nessa união e, presidente Temer, no respeito que tem pelo trabalho que o Henrique Prata faz, com o apoio do nosso líder, a população de Rondônia vai ganhar justamente porque o tratamento perto, o paciente perto das famílias, podendo ter uma dignidade na sua vida. Então, a gente vai estar junto lá, Henrique, no trabalho agora, por credenciamento, habilitação e no funcionamento. Logo, logo, vocês vão ver nós todos aí. Maravilha. Olha que maravilha. Não é boa assim, todo mundo se dando bem? E eu falei, eu não tenho, eu não olho, eu não aguento. Eu não tenho papas na língua, eu tenho que falar. As coisas que eu passo, eu não posso deixar passar em branco. Eu posso até errar, mas eu falo o que meu coração sente na hora. E eu, quando deu aquela celeuma toda, deu aquela declaração do seu Henrique Prata, doutor Henrique Prata, esse homem extraordinário, esse homem grandioso, esse homem maiúsculo, esse homem que tem um serviço prestado aos brasileiros inomináveis, sabe? Mas ele não é infalível. E errou. Eu disse aquela vez, ele foi injusto com a deputada Marinha. Pessoa que trabalha dia, noite, madrugada, pela viabilização do hospital, do amor agora, do câncer, aqui em Rondônia. E chegou em algum momento, sei lá por que razão, talvez contrariado com alguma coisa, enfim, menor. Mas o seu doutor Henrique Prata foi e disse que ela não estava ajudando, estava prejudicando, que era uma coisa, sabe, injusta, injusta. E eu, na época, eu me insurgi. Agora, estão aí os três, aí, ó, reconhecendo o trabalho da deputada. Isso aí, negócio de eleição, eu não estou nem preocupado com isso. Estou preocupado com os fatos. Quer dizer, daqui a pouco, levar o nome da pobre, da deputada, pelo Estado inteiro, como alguém que não queria o hospital do câncer aqui. Mas que absurdo o negócio desse. Só que tem lutado bravamente, heroicamente, às vezes até solitariamente, né? E quando não, ajudada pelo senador Waldir Raup. E muito, e muito. Porque se tem alguém hoje, lá em Brasília, para mexer com as coisas e acontecer, é o senador Waldir Raup, sem nenhuma dúvida. Como, com o auxílio da deputada Marinha, que é incansável no seu trabalho. Estou falando isso aqui de coração aberto. De coração aberto. Porque se você vai ver essa questão agora, partidária, deve ter um monte de gente com raiva de mim. Mas eu estou me lixando. Eu já disse que eu tenho que falar aqui o que o meu coração manda falar. Esse jornal aqui é o jornalismo verdade. Não posso, não posso, nem omitir a verdade. Então, estão aí, está a prova do que eu tinha razão. Está todo mundo junto, todo mundo abraçado, todo mundo feliz, todo mundo agora se congratulando. Porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Tem a bancada federal toda, ajudou. Claro que ajudou. Deputados, senadores. O governador foi fundamental nesse processo todo. Que iniciou todo o processo junto com o Henrique Prata. Que é um homem, digo de novo, extraordinário. Extraordinário. Mas ninguém vai para o céu sem ter um pecadinho que Deus tem que perdoar. E cometeu o pecado e a gente está aqui fazendo o registro. Só isso. No mais, parabéns para o doutor Henrique Prata, parabéns para a deputada Marinha Raup, pelo trabalho que estão fazendo, está aí o hospital, uma realidade hoje, aqui no estado de Rondônia. Fico feliz com isso. Mas me perdoe, eu não posso ficar calado. Meire. Acabou. Acabou? Acabou. Mas tem reapresentação. Quase que eu não falo o que eu sinto, o que eu tinha que falar. O Wilson, o Wilson fez a cirurgia, rapidinho. E sucesso a cirurgia dele em ampla recuperação. Porque aquele senhor com problema na barriga, já colocou lá a tela, está tudo beleza. Está certo? Graças a Deus, parabéns a todos. Segundo, a gente tem um boletim para falar como é que foi a cirurgia. Ó, SIC News começa hoje às 22h45, a reapresentação na SIC News, na Record News, no canal 31 para Porto Velho e Candeia do Jamarim. Vem aí, bela aventura. E seja feliz hoje, amanhã. E sempre um excelente final de semana, amanhã tem um gino. Boa noite.